Boa noite, quero saudar mesmo a pessoa do presidente Vága por Dede Mendes, saudar os novos colegas vereadores, saudar ao público que se faz presente, aos internautas, ao funcionário da casa, saudar e dizer que nessa noite de hoje eu tenho aqui para defender dois requerimentos de extrema importância, o primeiro é concluir o estacionamento ali ao lado do colégio do Adel, foi toda aquela pavimentação ali e está em terra ainda, está tão simples ali para que o fluxo de carro que nós temos naquela região ali, nas oficinas, nas escolas ali, tenha um local para estacionamento, porque hoje nossa cidade tem um fluxo de carro muito grande. Então é de extrema importância esses locais de estacionamento para que possamos estar aí promovendo esses locais, melhorando e fazendo mais local de estacionamento. O outro requerimento é reivindicando emendas parlamentares ao deputado John Wilkes, o deputado estadual, para que nós possamos causar as vicinais de difícil acesso dentro do nosso território. Nós temos aí um projeto já feito, nós temos aproximadamente cinco quilômetros de ladeiras que ainda teve de invernos, dificulta muito o trânsito, né? E eu dava uma precaência para que nós pudéssemos começar, uma vez que pudéssemos tivesse esse evento parlamentar, começar aqui, nesse distinto que vai à aldeia Canambrava. A aldeia Canambrava hoje é uma das aldeias maiores, onde nós temos aproximadamente 500 famílias. Há uma área onde tem uma produção imensa. Nós temos a colégia de ensino médio. Então, ali, o tempo de inverno fica intransitável. É uma dificuldade imensa para aquela comunidade. então, ver, ver, para que o deputado analise isso aí, que possa vir, tem essa, essa emenda parlamentar para que nós possamos fazer, melhorar mais aquela situação. Nesse de hoje, os assuntos que foram abordados, né? Que é a questão da compesa, a compesa está com um teste imenso aqui na nossa cidade. O novo colega aqui foi feliz em colocar a situação para que nós possamos ter aqui uma regional, uma regional mesmo aqui no nosso município, porque o nosso município aqui iria atender dois municípios, Poção e Alagoinhas. E sem falar que Pesqueira é a quinta maior cidade do nosso estado de Pernambuco. Sempre eu fico falando que nossa cidade é imensa, em tudo por tudo. O gestor administrar nossa cidade é uma dificuldade imensa, porque eu conto seis minicidades. é a cidade-sele e mais cinco cidades-minicidade. Então, é uma cidade que é muito difícil de administrar, que deveria ter uma atenção do governo do estado, que não tem, né? Não tem mesmo. Hoje, a gente vê o descalço com os órgãos do governo. Não é a compesa, né? A compesa é uma mudança grande. Nós vamos ter água, mas não vai chegar a água na torneira de toda a cidade. Por quê? Porque a tubulação é uma tubulação muito antiga. Nossa cidade cresceu muito. Não teve nenhuma reforma nessa parte. Nós vamos ter água. As condições de tratamento ali da estação, hoje para atendermos, nossas cidades são 130 litros por segundo. Lá, ela só tem condições de atender 50 litros por segundo. Então, tem um déficit aí. Então, a cidade vai ser a mais distinta por rodízio. Então... Quero agradecer pelo aparto. Quero dizer o seguinte. Que quero que os vereadores me ajudem e que a gente vote de autoria em mim, mas que eu creio que alguns queiram a associação, um voto de repúdio ao senhor Gilvando. Um voto de repúdio ao senhor Gilvando, gerente-geral, que diz que está aqui no Belo Jardim, pelo desrespeito e as mentiras dele, ditas à população de Pesqueira e dos distritos que nós representamos. porque o senhor vai para a rádio, vai para a blocos, só promete e diz mentira. Ele sabe o litro precioso que está sendo evaporado, que está sendo desperdiçado em nossa cidade. Então, vereador Silvio, junto com os vereadores que aqui me acompanham, quero deixar aqui um voto de repúdio ao senhor Gilvando. A associação dos vereadores é um prazer, porque é um desrespeito. E quero pedir aqui ao senhor do bloco Chico Vida News que publica e diga a ele que o vereador Baldo Mimoso está dizendo que ele é um mentiroso, que desrespeita a população, a quem a gente representa, e a quem ele representa também. Quem está ganhando é para trabalhar para isso, que quem está pagando a ele é o povo, quando paga os seus impostos. Então, senhor Gilvando, tenha mais respeito no seu trabalho e se dedique com o que você faz e respeita a população e dê o que eles merecem, que é água. Muito obrigado pelo aberto. Então, eu vejo que é um dos causos muito grandes que o governo do Estado tem com a nossa cidade. Então, para você ter ideia, nossa cidade, a região aqui, tem a pessoa do seu rumo que tem feito o desdobado o máximo possível para atender tanto o nosso município como a Lagoinha, como o Poção, os caminhos pipa aí, fazendo as dificuldades, com seis meses atrasados. Teve a notícia que amanhã vão pagar a metade do mês de maio. Então, esse governo, infelizmente, ele não tem dado a atenção necessária ao nosso município. Pela noite de hoje é só, meu presidente. Obrigado. Obrigado.